Música Salve, salve galerinha ligada aqui no nosso canal, aqui quem fala com vocês é o Lander E sejam todos bem-vindos ao canal do Lander Men XD O seu, o meu, o nosso canal de tecnologia, gameplay, unboxing geral e tudo mais De volta aqui com o jogo Truck e Simulator Perdão, Truck e Logistic Simulator Desta vez eu vou trazer para vocês uma gameplay aqui, uma segunda gameplay que eu já trouxe a primeira Esse aqui é o segundo vídeo e vai ser no período diurno, durante o dia Então vamos começar aqui, para você que não acompanhou o outro vídeo, com esse aqui o primeiro Estou com o volante da G920, o volante da Logitech Estamos jogando na versão de PC Já trouxe uma gameplay com Nintendo Switch, uma durante a noite com PC E estamos aqui agora com essa gameplay durante o dia Estamos aqui com o nosso carrinho primeiro que a gente adquire, que é 12 mil lá no jogo Vamos tentar fazer mais uma logística aqui E ela está aqui logo pertinho, está logo aqui do lado direito Então vamos para lá sem mais delongas Bom amigos, enquanto eu vou fazendo essa manobrinha aqui, eu peço a sua colaboração Deixa seu like, aciona o sininho, compartilha nossos vídeos Porque é de extrema importância para a gente estar trazendo novos conteúdos aqui para vocês Tá bom? Mas rebenta esse like aí e se inscreve se não for inscrito, beleza? Tamo juntos Deixa eu encostar aqui para a gente pegar essa próxima logística Ae, já apareceu aqui Pegar uma logística também pequena, que senão o vídeo fica muito grande E sabe como é que é, né? Fica muito cansativo Vamos ver aqui, eu estou sem óculos, cara, mas Eu acho que essa aqui não é muito grande Tá aqui, ó, mais uma pequenininha aqui para a gente Tamo junto, galerinha Ixi, essa daqui não tem nem que usar o... Ah tá, a gente só tem que engatar aquela pegada ali para a gente começar a missãozinha Então vamos lá Acelerando, tem que ligar o carro, esqueci Toda vez tem que ligar Então vamos fazer a rézinha aí De vez em quando ele vira a câmera sozinho da ré Às vezes ele não liga, não entendo Vamos lá Muita calma nessa hora Acho que já dá, hein? Ae, engatamos Que troço é esse aqui que a gente vai levar, cara? Parece que é um motor, né? Parece que é um motorzinho aí Compressor, parece que é um compressor Que a gente vai ter que levar ele aí para fazer essa missão Meu carro na... Ah, meu carro consertou, ó Quando a gente vai para a próxima missão ele conserta Então tá aí, vamos dar início aqui para essa próxima gameplay Vou colocar aqui em primeira pessoa para a gente ver o painel do carro durante o dia Ó, que maravilha Vamos lá Já apareceu ali no GPSzinho para onde a gente tem que ir Truck e Logistics Simulator Tá aí a cancelinha aqui Vamos dar uma buzinadinha Abre aí, tio Aê, mano Vamos lá então nós, parça O farolzinho tá aberto ali para a gente Calma aí que a gente tá passando Bora, bora Vamos que vamos Ai, ai, ai Ganhar dinheiro assim é muito bom, hein Ar-condicionado Mas a gente passa estresse também no trânsito, viu Nem tudo é maravilha Tô metendo o pezinho aqui nessa canguzinha Tô chamando de cangu, mas nem sei a marca, viu É meio genérica, né Parece que é da Ford, às vezes não é Vamos dar seta aqui porque a gente vai para a direita Vamos, tio O farol tá verde, aí você não vai, mano Ah, cara O farol tava verde, mano Eu não vi errado não O cara não vai, tio Não dá ré aqui então, né Caraca, moleque Tá estacionado aí, tio, é Vai Caraca, mano Logo na curva aqui já tem esses negócios aqui Eita, nós Vocês viram lá na frente, mano Deu um bug no caminhão lá Eu só vi que o caminhão caiu do céu, mano Começou a pular É isso mesmo, amigos O jogo é novo, né Então Às vezes dá umas bugadinhas aí Não tem jeito, né Jogo novo Tem que passar por atualizações Tanto no PC Quanto no console Setinha aqui para a esquerda Farol vermelho Olha a noise aí, ó O carro tá em perfeitas condições ainda, viu Opa Vamos, noise Que farol é esse, mano O farol ficou verde E Farol ficou verde, mano Do nada já ficou vermelho de novo, mano Isso é louco Não deu nem 30 segundos, cara Vamos nós, né Prestar atenção que vai vir ali na frente, cara Ó Consegui brecar, hein Vambora Aqui é para a direita O cenário do jogo tá bonito, viu Cara Eu vou falar para você que não tá ruim não Que tá bonito Oxe Fiz que eu tinha que virar aqui na grama, cara Até me assustei Vamos abrir um pouquinho Para a gente fazer a curva aqui Perfeita, né Afinal de contas a gente tá jogando com o volante E agora, cara Direita ou esquerda Direita ou esquerda Deixa eu olhar ali na frente Ah, direita mesmo Para a gente não comer bola Na moralzinha Para não desengatar aqui A nossa carga Que legal, cara Eu acho muito interessante Esses jogos aqui Que trazem uma experiência muito boa Agradável para a gente O Force Feedback tá funcionando Ponto positivo aí para os caras Desenvolvedores Uma outra coisa Que traz diversidades Aí para a gente Temos o Aerotruck Agora temos vários jogos aí Temos simulador de trem De ônibus E esses jogos são interessantes Cara São muito legais de jogar Principalmente quem tem volante aí Ó Recomendo muito Recomendo muito jogar Que é um jogo Cara É fantástico Deixa eu parar de falar Que me concentrar Quando eu tô dirigindo Cara Que se não faço Cagada Opa Deixa eu passar Que eu tô na preferência Tio Tô na linha reta aí Vamos que vamos Meus brothers Já deixou seu like Já se inscreveu Se for novo por aqui É isso aí Então acione o sininho E vamos que vamos Lander aqui na estrada De Santos Agora vai vir um Rodoanel aí Ó Vamos que vamos Como mano Meti o pé No bichão aqui Ó Meti o pé Pra subir Pra subir ali A subidinha Meti o pé Ele tá nóis Ó o cara lá na frente Mano Ah Fê mano Você viu Não é só a gente Que faz cagadinha também Não Cara Acho que eu fiz Uma cagadinha Vou ter que fazer Ali o retorno Caraca É do outro lado Que a gente tem que ir Esse GPSzinho Aqui também Eu vou te falar Viu mano Tá ouço O GPS Que não ajuda Muita gente Agora ele deu Outra rota ali Pra mim Ó Fazer um contorno Ali Ai Caraca Eu acho que era aqui Mano Agora já era Acabei passando Agora vamos embora Vamos ver Que ele vai Prontar aqui Esse GPS O GPS aqui Tá embaçado Vamos ver Que ele me apronta Agora Enquanto isso É bom Que vocês vão vendo A paisagem do game Bom Aqui ele falou Que eu vou ter Que voltar Aqui É isso mesmo Você tá doido Então vamos fazer Esse quebrão aqui Né Tomara que não venha Ninguém Meu Deus do céu Que loucura É Não veio ninguém Direita agora Né Truck e logistic simulator Estamos jogando aqui Amigos Trazendo pra vocês Com exclusividade Com volante Tudo mais Aqui ó Bonitinho Lembrando que Que o volante Funcionar direitinho No PC Vocês tem que Baixar lá Os drivers Corretos Lá da Logitech Na verdade Eu baixei Uma central Da Logitech Que toda vez Que a gente Abre ela Ela atualiza Sempre o perfil Do volante Trazendo as configurações Mais novas Drivers mais novo Tá bom Cara que esse farol Fecha muito rápido Mano Você é doido Que loucura Esse farol Opa Dá certa Tio Pra virar Pra esquerda Se ele deu Eu não vi Tio do Landemei Tá cegão Parar aqui No vermelho Pelo menos Nesse farol vermelho Vigar a seta Pra esquerda Então tá aí A nossa Próxima entrega Tá ali na frente Deve ser nesse galpão Deixa eu mudar a câmera Pra gente já Observar melhor É ali mesmo Dá uma volta ali Pra ver se a gente Acha entrada Ou não né Fazer mais uma Coisa arriscadíssima Aqui ó Por favor Vocês que dirigem Não façam isso Nas estradas Isso dá merda Risco de morte Tremenda Agora infelizmente Fiquei sabendo Do acidente aí Envolvendo O Landemei Aqui também É notícia Já ia fazendo merda Envolvendo aí Uma carreta Acho que é um caminhão E um ônibus Matou várias pessoas Deixou várias feridas Foi lamentável Triste mesmo Então tá aqui ó Se a gente virar E deixar a nossa entrega A entrega não precisa Por enquanto No game Não precisa Deixar muito bem Estacionada Não Só você deixar Nesse quadrante Nesse quadrante Já tá bom O tamanho Ela já aceita Tá bom Ó Quer ver Só a gente parar Tá bom Já entregou Ah que mentira Cara Que mentira Ela tá falando Que eu não tive Nenhum dano Na carga Tanto que eu fiz De cagada Por aí Mas que bom Isso mostra Que eu fui Um excelente entregador E agora Fomos pra 8295 Tem um cifrãozinho Parecendo euro Ali Mas não é Amigos Vou ficando por aqui Espero que vocês Tenham gostado Dessa Gameplay De Truck Logistics Simulator Eu sempre trago Conteúdo diferenciado Aqui pra vocês Se vocês quiserem Que eu trago Uma série Desse jogo Deixa aí Arrebenta No like Compartilha Esse meu vídeo Que é pra Ter acesso Senão Não compensa A gente trazer Aqui pra vocês Uma série Tem que compensar Então ajuda A gente compartilhando E se inscreve Por gentileza Aqui no canal Que ajuda demais Tá bom Tamo juntos Se tivesse Virar aí uma série Eu vou trazer Pra vocês aí Um caminhão De preferência Aquela scanner Ah Ah cara Esqueci o nome Da marca Scanner Nossa Nem lembro É da Nossa Esqueci Mas vocês viram lá Aquele caminhão Zão laranja Que eu mostrei No começo Scanner Nossa Esqueci Do nome Da Scanner Então eu vou Trazer aquela Scanner Laranja Posso trazer Aquela azul Que eu paguei Muito pau Também Então eu vou Ficando por aqui Um abração A todos Até a próxima Gameplay Tamo junto Fui Fui Tchau 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 Tchau